Oi gente linda, vamos ali dar uma volta. E aí, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vamos ali dar uma volta. Vamos ali entregar o negócio ali, agora vamos ali dar uma voltinha na cara das meninas. O sol tá rachando aqui na cara da gente. Passamos ali pra uma tangerina, já chupamos, agora levar o restante pra casa. Vamos lá. A estrada, a PRP, o Nápoles. Desce a ladeira, sobe a ladeira. Vamos lá, o Mato desfolgado, saiu da casa dele, se pulou pra cima e depois voltou pra ali. É folga, viu? Vamos lá. 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 Chegando em Veracruz Veracruz não está mais longe ainda Veracruz é Veracruz é mais próximo de Onapas Olha a mordomia do mato Saiu de dentro da casa dele Isso que é ser folgado Vai Gordou, Dudinha Oi gente Pera que não quer nada minha avó Ela vem comer franco com fritas Vem comer o que? Frango frito Oi gente linda Vem apagar o meu gênio Vem apagar Vamos achar aqui com essas criançadas Marido e filha Olha tudo com tudo aqui Olha o que que ela ensinou a comer E aí vamos sempre com a gente aqui Só falta chegar nosso suco Porque os cérebros só tomamos suco Deus vai subir, não é bem Os moitos vocês não é? Vou fazer uma aqui porque eu vou fazer uma pepina É fica aí que os caras É a palatela que tá aqui com o meu gênio Mas na orelha Mas na orelha Tá aqui com o meu gênio Eu já sei que a gente vai fazer uma pepina É a palada que tá aqui com o meu gênio É a alimagunta É que a gente vai fazer uma pepina É a palada que tá aqui no entendo É a palada que tá com o meu gênio Eu acho que a gente vai fazer uma pepina Comendo essas criançadas. Olha quem comer vai comer mais. Olha quem comeu a poção pastor. E muda. Gente, olha esse freio. Estreitinho. Olha quem comeu. Mais de dez minutos eu passo por aqui. Agora eu estou bem. Estou estreitinho. Olha quem está aqui no carro. A casa de um lado ele vai cair. dá um like da minha vó dá um like da minha vó a gente vai levar Caíque ali eu vou levar aí passando ali naquele trecho caíque no piqui aqui já é o piqui ela não comprava banho ela falava bem assim ai meninas hoje é outro dia daquele de ontem, hoje é outro dia aí já de tardezinha, hoje não deu para gravar nada não saí, fiquei lá no caixa do canino e não saí, não fiz nada e aí só com ele deitada aí agora a gente vamos, nós vamos levar Caíque ali e aí depois nós volta andei muito nessa banda aqui já tem muito mais de dez anos que eu andei por aqui ó ó meu irmão Caíque esse aqui ó tem o que? namorada? aí Caíque, Bianca dizendo que você tem a namorada Eduardo tá namorando menino já agora agora não vai dizer vai virar vai virar vai virar vai virar lá vai virar vai virar e vai virar esse carro vamos alôm vai pegar essas coisas lá no pode não agora Só foi pra dar uma voltinha, pra dar uma voltinha com as netas, toda balançadinha mas dando uma voltinha. Boa noite mais uma vez, neste momento é um momento especial, é um momento da família, nós estaremos essa semana aí, intercedendo com a família, com as igrejas, essa semana nós vamos intercedendo aqui, intercedendo para a família nossa irmã Mari, as suas orações sempre lembrando. Oi gente, tudo bem, estamos de volta para casa, passamos o final de semana lá no Napa, com as netas, os netos, agora estamos de volta para casa. Marido no volante, dá um oi pessoal. Estamos de volta, graças a Deus. Então meus amores, aí nós chegamos, graças a Deus, já estamos em casa. Chegamos aqui em casa, está uma bagunça, que o homem tirou as coisas dele trabalhar do carro, colocou tudo aqui na sala, para poder nós irmos para Ionápolis, né? Mas agora eu ia ter que colocar no carro para ele fazer o serviço dele, mas depois a gente arrumou essa bagunça. Estou aqui com a minha coxa que está doendo aqui do nervo ciático e eu tomei um pouco de milho e deitei aqui um pouquinho. Mas então, meus amores, como vocês viram aí, não deu para gravar muito, mas nós sonhamos, mas fiz um passeizinho com minha neta, né? Levamos para dar uma voltinha na rua, por fundo, levamos para levar o irmão dela lá na casa do pai. E aí foi uma voltinha com elas para passear, para sem dinheiro, não tinha como levar elas para poder soveteria ou, às vezes, brincar no balanço lá que elas queriam, né? Mas só quando tiver dinheiro mesmo, quando Deus abençoar as portas abrindo, né? Deus abençoar o dinheiro, ter dinheiro para receber aí, mas ainda não recebia. E o INSS também não liberou nada para mim ainda e está aí na questão aí. Mas tudo é conforme a vontade de Deus, tudo é no tempo de Deus. Então, meus amores, aí então, desculpa estar aqui deitado falando com vocês, mas deitado aqui, porque o meu nervo está meio doendo, então eu deitei aqui. Mas então é isso, meus amores. Fica com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.